Quando dizem Beatriz, a Tizê deitou fora o fato da marca Beatriz Franca. Aí eu penso, quais são as semelhanças entre a Tizê e uma cadela vira-lata abandonada da rua? Todas. A cadela vira-lata tá perdida, sem beira, sem era. E só ladra, ladra, ladra. E a Tizê só ladra, tá perdida. O processo com a Ana Paula perdeu. O corpo do pai dela veio ser enterrado em Luanda. E ela não veio. Quem não deve não teme. Tem rabo preso, não veio. Em Pelá ganhou as eleições. J-Lo continuou o presidente. Adalberto deu-lhe um pontapé da bunda e tá adequadas com J-Lo. Banco prestígio é encerrado. Namorado lhe abandonou. Tem mais cinco anos de foragida. E o melhor de tudo é que ela comprou o fato. Usou e publicitou de graça. Só me resta... Champagne. Tá ao ver o fato? É bonito, né? Bonito, Beatriz Franca. Vou continuar a beber meu champanhe. E assistir as cenas dos próximos capítulos. Pipocas. Pipocas. E assistir as cenas dos próximos capítulos.